. Bom dia, papai. A bença. Eu te abençoe. Tudo bem. Eu fui beijar a tua mão, tu puxou a minha. Quase que eu beijo na tua boca. Não, mas é bença, é. Longe de mim, pelo amor de Deus. E aí, papai, já está na net? Que isso? Estou aqui, meu filho. Está respondendo comentário de oposição, é? Não, não é isso, não. Eu estou só aqui dando uma resposta. A galeria aí que eu cortei uma verba das ONG, né? A galeria do sindicato. Estão puto da vida comigo, tá ok? Filhão, me ajuda aí a mandar um zap aí para o Donald Trump. Falando sobre aquela parada lá da liberação dos americanos para entrar aqui no Brasil. Escreve aí, vai. Tá, pode falar. Mr. Trump. Mr. Trump. I'm... I'm... Ih, estou sem internet. Caiu aí? Caiu aqui. Bom dia, papai. Bom dia. Caiu aqui também. Fala, meu filho, tudo bem? Cabeça. Caiu aí a internet também? Não. Dá uma olhada no modo aí, meu filho da casa, que a internet aqui no Brasil está na manivela, porra. É, meu. A internet aqui de casa cai mais do que ministro e assessor no governo do papai. Será que não foi algum petralha, não, que cortou o cabo de internet? Pode ter sido. Será que é algum vagabundo? Mas se foi, está ferrado. Porque aqui a gente tem inteligência, tá ok? Para reverter qualquer invasão dentro da nossa casa, porra. Pai, estamos sem internet. Pois é, meu filho. O que está pegando? Calma, calma. Calma, a gente tem inteligência. Vamos fazer o seguinte. Vamos raciocinar, vamos ver aí, vamos mexer aí no modo para ver se a gente resolve essa porra, tá ok? É. Eu vou ligar para o operador agora e vou ver o que está rolando. Espera aí. Olha só. Fala aí para ele, presidente da operadora, que em 20 minutos se essa porra não voltar, nós vamos entrar na concorrência ou eu tiro a empresa dele aqui do Brasil. É isso aí. Alguém lembra aí qual foi o CPF que eu coloquei nessa conta? Ih, não era no CPF do teu motorista, não? Verdade, boa. Caraca, meu Deus. Eles acabaram de falar que a gente não pagou a internet. Vai cair? Olha agora. De quem que era a vez de pagar a internet, hein? Era tu, hein, Dudu? É tu? Era tu, Dudu. Que isso, papai? Tá de sacanagem? Eu paguei mês passado. Esse mês aqui era do gorducho aqui. Então? Minha? É, senhor. Eu não tenho a responsabilidade de estar pagando conta aqui dentro de casa, não. O que eu tenho que fazer aqui é acompanhar o papai e monitorar o Twitter. Pagar a conta eu não pago, não. Olha só, olha só. Calma, calma que eu vou resolver essa porra. Ô, Paulo Guedes! Paulo Guedes, porra! Pois é, presidente. Onde é que tu estava, cagão? Aqui, senhor. Olha só, cortaram a internet aí. O que que acontece? Daqui a pouco nós vamos retrucidados pelo inimigo, porra. Senhor presidente. Senta aí. Eu... Quero que o senhor entenda, por favor, os custos. Mas, nesse caso, eu juro que eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo com a internet. Olha só, eu não recebi, hoje pela manhã, nem um bom dia dos 873 grupos que eu tenho aí de amigos espalhados pela Barra da Tijuca, por São Paulo, juiz de fora, a galera do hospital. Ninguém me deu uma mensagem, porra. Não pode. Pode deixar, papai. Eu vou resolver isso. Eu peço desculpa a vocês. Eu estou vermelho de vergonha. Na verdade, vermelho nunca. Eu estou laranja. De laranja, porra! Não fala isso aí! Vai, 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 Flávio! Porra! Eu avisei. Eu avisei. Avisou o quê? Primeiro cai a internet e depois cai o governo. Olha só, o Lula! Deve estar feliz porque eu estou fora do campo de guerra, mas a internet já está voltando, tá ok? Você não vem meter o seu narizinho aqui de PT no meio da gente, não. PT é plástica total! Senhor presidente, senhoras e senhores, se eu vivo fazendo plástico é porque eu vivo na modernidade. Diferentemente do governo de vocês, que parece que você está querendo fazer o Brasil voltar para trás. Gente, o que é isso? Daqui a pouco vai ter o quê? Inflação? FMI? O Sarney vai ser líder do Senado? É isso? Meu presidente, eu não voltando a ser vereador lá da minha cidade, aquele sarara miserável que o único auxílio que eu tinha era o auxílio merenda, um copo de abacatada com pão carioquinha. Para mim, senhor presidente, está aí de bom tamanho. Tá certo, mas olha só, justo hoje que eu ia falar com o Ernesto Araújo para mandar dispensar uma porrada de embaixador aí pelo meio do mundo, cara. Porra! O senhor só fala da... 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 da missão? Eu estou falando o que acontece no governo, tá ok? Aliás, você não vem meter o fedeiro aqui não, não vem meter teu narizinho aqui também não, porque isso aqui daqui a pouco está espalhando aí no mundo e as imprensas aí, a porra da mídia aí vai estar dando manchete. Internet cai por uso excessivo do presidente Bolsonaro, não sei como é que é. Tudo o que acontece nesse país, eu sou o culpado. Se esse aqui come um camarão estragado no fim de semana e está com diarreia, de quem é a culpa? Do Tom Sonaro. Se o Palmeiras perde por São Paulo, de quem é a culpa? Do Tom Sonaro. Sabe? É desse jeito, aí fica difícil, porra. Olha, pai, eu andei fuçando aí nos blogs da... 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 da Petralhada, da galera dessa maluca aí e eu vi que eles estão falando muitas coisas e assim, não querendo me meter no seu governo, mas eu acho que você devia fazer o seguinte... Você não acha porra nenhuma. Eu não quero o filho meu se netendo no meu governo. Já está aí a confusão no mundo, já estão falando demais, isso está me irritando. Isso está me deixando putar. A única coisa que você vai achar aqui no nosso governo é a Michelle que fica se perdendo aqui dentro do Alvorada, tá ok? Senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, eu abro mão do meu mandato se esses três mosqueteiros deixarem de palpitar no seu governo. Gente, o que que é isso? Está parecendo troca de pneu de equipe de Fórmula 1? Porque o Lula, por exemplo... Você calha a sua boca, isso é brincadeira. Não tem nada, ele vem de Lula. Pode, 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 pode aplaudir. Vamos se lascar. Deus acima de tudo, dólar acima de nós. Qual é a pausa de hoje aí, Rodrigo? Senhor presidente, hoje nós vamos falar sobre a liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa? Olha só, nós estamos na modernidade, o mundo mudou. O mundo hoje está globalizado, tá ok? Então o que acontece? A gente agora trabalha pelo Twitter, divulgando tudo pelo Twitter. Até os passarinhos lá de casa, os canarigalos de briga, eu não coloco mais jornal para forrar não. Eu coloco o tablet para eles fazerem cocô em cima, tá ok? Então, senhor presidente, acabou o Diário Oficial? Diário Oficial é coisa do passado. Olha só, o general Leno, aqui hoje do meu lado. O Diário Oficial passa a se chamar Twitter Oficial. Se quiserem saber da minha vida, se quiserem saber do meu passado, vai lá. Quem é que eu estou trocando insulto? Quem é que me atacou? Quem é que eu estou atirando de volta? Está tudo lá, porra. É de Twitter Oficial. Senhor presidente, por favor, vamos falar sério. Essa imprensa livre que o senhor tanto critica, ela diz aqui que o senhor só contrata generais e eu não tenho nenhuma patente militar. Como eu posso ser útil ao governo da vossa senhoria? Olha só, eu vou responder a sua pergunta dizendo o seguinte, eu só nomeio de cabo para cima, babaca. Não faz sentido nenhum. Gente, sente pela ordem. Se tem um problema aqui, é que o presidente Tonsonaro não sabe se comunicar. Ele fala e depois desmente. Fala e depois desmente. Diferente do presidente Lula, que nunca na história desse país falou que é uma mentira. Eu não dou moleza não. Não, eu já estou respondendo. Isso é culpa da doutrinação ideológica aplicada nas escolas. Todo mundo agora fica falando coisas do governo podendo ajudar o governo. Eu vou citar um exemplo para a senhora. Tem o copo cheio, tem o copo meio cheio, tá ok? Eu, como ser humano, às vezes fico com meio saco cheio e o saco cheio completo, principalmente de pessoas indesejáveis como a senhora babaca! Respeito! 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 A palavra está com o que a palavra, Rodrigo? A palavra está no dicionário. Jayce! Jayce! Voto a favor da censura. A imprensa não vai ter moleza de jeito nenhum. Sabe quando? Quando eu for candidata a presidente do Brasil em 2022. É Jayce 2022! E eu vou ser a favor, sabe do quê? Da transparência. Da transparência na política, na transparência também das roupas das meninas, dos decotes, dos vestidos. A transparência é tudo. Igual aquela Anitta lá que parte bumbum no chão, bumbum levanta o bumbum... Eu sou a favor da transparência Jayce 2022! Olha só! Só uma coisa para você. Gosto muito da senhora. A questão de ser aliada, tá ok. Agora, eu nem esqueci a cadeira ainda, a senhora já estava falando aí de ser presidente em 2022. Vamos por partes, tá ok? Nós estamos aqui tratando do limite, da liberdade, dessa coisa aí da imprensa. Senhor e excelentíssimo presidente, o senhor tome muito com cuidado, porque desde que quer rastrar o seu tapete. O senhor fica com o joelho aberto. Somente essa daqui, essa daqui, porque ela está assinada por Lula. Ela foi lá... Pela ordem! Não cabe aqui, não cabe a pauta imprensa. Por favor, imprensa. Nada a ver. Senhor presidente, eu gostaria de falar, proferir ao senhor, que a dona Tarjaína está escrita para o próximo discurso. Por favor, dona Tarjaína, a senhora tome o seu lugar aqui no púlpito. Um país só se faz democrático com homens e livros. E a imprensa é fundamental no registro da história. Eu, como 75ª deputada das 77 eleitas nessa casa, pergunta aos senhores. Alguém sabe quem foi o Gutenberg? Eu conheço o tal do Gutenberg. Era um massagista lá de Copacabana, que dava umas prensas... Que é essa? É, dava umas prensas nas costas, que era uma delícia. Eu adorava. Grande Gugu, saudades também. Vamos deixar de embaixaria, senhora vai direto ao assunto aí e tal. Já concluiu? Ó, eu peço desculpas a essa casa por ter me alterado, mas é que hoje, com pressa, eu esqueci de tomar minha tarjinha! Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo! Hum... Maravilhoso! Então, vocês viram como nós conseguimos ver a beleza dos dois lados? Sim. Isso é maravilhoso. Então, eu quero convidar a deputada Jayse Hortman e Crazy Hortman a participar e se juntarem a nós. Ah, é... Vamos lá. Eu falo com meninas, eu converso com meninas de todas as idades. Meninas de 14, meninas de 16 anos. E ela não é uma menina. Claro que não é. Olhando pra ela, já vemos que não é uma menina, é uma mulher já feita, já, né, madura. E eu fico assim, abismada, na verdade, com a versatilidade. E fã, desculpa interromper, madura e fã do maduro. Isso, é verdade, é verdade. Bem colocado, bem colocado. A versatilidade dela, queridas, é impressionante. Na legislatura dela, todo esse tempo aqui, ela já apresentou dez projetos e dez narizes diferentes. É, porque, na verdade, gente, o que eu admiro na Jayse é a ousadia dos vídeos que ela posta na internet. Outro dia eu vi um vídeo que mostrava a cela do presidente Lula com um furô, com oito lugares. Quando, na verdade, a gente sabe que ali só cabe uma piscininha de plástico, assim, com mais ou menos mil litros. Você esteve lá? Eu estive lá, a Dilma também esteve, a companheira Dilma. Vocês usaram o furô? Você estava muito... É que era um dia quente. É, não conseguiram lavar o sapo. Eu acho que saí com elogios. Ela tem uma língua, já é um negócio da goiaba. Eu gostei. Então, eu quero convidar Solange, a Jayna, a vez de vocês. Bom, senhoras, eu gosto muito de me sentar ao lado da deputada Solange porque ela me faz parecer normal. Entendeu? Entendeu? Sim. Eu gosto que você roda a bandeira porque você bate, você bate, você bate o pó da nossa bancada. Maravilhoso, maravilhoso. Tá bom pra você, menina? Ah, ótimo. Tá bom pra você, Solange? Tá, 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 tá ótimo. Então, olha, a gente viu que a gente pode se entender. Então, a gente pode ir pro segundo passo. Sim. Tá certo? Nós estamos avançando. Nós estamos avançando, assim como o nosso país, com o meu marido. Certo? Então, eu preparei em jogos divertidos, a gente fez no chá de bebê da nossa caçula. Eu tenho aqui algumas propostas, tá? Pra gente discutir. E senhoritas, lembrem-se, isso tudo vai pra ONU, tá certo? Ela vem de novo com essa história da dinâmica RH. Amares. As honras. Educação. Ai! Que ótimo! É um tema que eu domino. Educação. Como vocês sabem, eu sou socióloga, teóloga, sou professora, estudei 15 anos, pedagogia infantil. E quero dizer que o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos foi exatamente o viés ideológico da doutrinação aonde tiraram da criança o direito de menino ser menino, príncipe, e menina, menina, ser princesa. É tanto que agora nós vamos introduzir na metodologia da escola contos de histórias, onde nós vamos apregoar o símbolo do Brasil em seus personagens. Lampião foi príncipe, Maria Bonita foi princesa, Lampião e Maria Bonita foram atacados pelo dragão de Angico e vieram a falecer. Isso que tem que ser falado. É ideologia? É, de certa forma, mas é uma ideologia que transforma, que avança no processo da educação. Outro detalhe, valor da família, respeitar pai e mãe. A benção, papai, vai voltar nas escolas. Mas isso é que é ideologia, isso que é doutrinação, né? Por exemplo, se o príncipe estiver nascido no corpo de uma princesa, né? E o que nós temos que ver também, as outras categorias sexuais, por exemplo, as rainhas trans, não é? As fadas lésbicas. As dragoas lésbicas, não é? Os duendes assexuados, cis, o LGBT, o CNPJ. Eu acho que podemos prosseguir de uma. Ela ensina a coisa do RH, da coisa. Eu tô me sentindo numa festinha daqueles... Ai, obrigada. Pessoal do RH, pra tirar. Já leva o presente, na hora é sorteio. Michelle, você é uma moça. E é só presente devagar. Hã? É presente fraco. É, é. Eu já participei de festinha. Vai do 1,99, como pra uma bugiganga. Sim. Sorteia só pra... É rifa. Simbólico. Eu quando fui senadora do senador em Brasília, a gente fazia no final do ano. Era maravilhoso. Só vinha... Era bom o relacionamento. Mas só vinha gigolete. Não. Vinha ali no máximo uma calcinha. É um tupperware de quinta categoria, que não vai pro micro-onda, não vai pro freezer. Sim, sim, mulher. Posso soltar? Claro, claro. Com certeza. Olha que tema interessante. Olha o que saiu. O pompoarismo. Não, não, não. É o tema mesmo. É o tema mesmo. Olha só. No meu tempo, quando eu estudava, a gente acordava 5 horas da manhã lá no quartel, já tinha que estar de prontidão, café tomado, tá entendendo? E eu fazia educação física, porra. Tava lá malhando o tempo todo. Depois tinha que pintar muro, capinar, entendeu? Lavar a máquina de lavar roupa, consertar motor de carro. Era assim. Então eu pergunto ao ministro, o que é que a gente pode fazer por essa juventude, ministro? Que não faz porra nenhuma hoje em dia. Olha só. Eu digo pro presidente, nós temos que fazer agora, simplificar, por exemplo, geografia. Geografia, nós descobrimos uma tese de que a terra é plana. É plana. Quando disseram que a terra era redonda, é uma teoria machista. Santo Mujica me acuda. É só isso que eu tenho a dizer. Outra coisa importante que eu estudei é que toda a América Latina, quando foi formada, desde que houve a Guerra do Paraguai e Dom Pedro I veio morar no Brasil, Dom Pedro se juntou a Cristóvão Calombo. Sim. Nas margens do Rio Ipiranga, para derrubar o Simão Bolivar. Eu sei que eu estudei. Uma oportunidade única de estar aqui, conversando com você, para falar de Dom Pedro I. É dizer que... É dizer que... Que só foi atrás até hoje. Isso, incluindo laterais esquerdos. Como Daniel Ave, Felipe Louie. Felipe Louie, da ciência brasileira. Eu nunca vi uma pessoa aí falar tanta bobagem. Eu vou publicar agora aqui no meu Twitter, para a empresa ficar sabendo em primeira mão. Tá demitido! Tá certo? A palavra está com o deputado King. Presidente, se o Brasil quer se desenvolver de verdade, nós precisamos abaixar, em primeiro lugar, o imposto dos videogames. Porque o brasileiro quer se divertir. O brasileiro não sobra mais dinheiro para comprar outras coisas. Tem que comprar um videogame, se diverte e depois faz o quê? Vai no mercado, não sobra dinheiro nem para comprar um papel higiênico que não arranha. É certo! Não, não, opinião dele. Tá correto aí. Inclusive, anota aí essa opinião dele, para publicar também lá no Jornal do Brasil. Como é que é? Na Hora do Brasil. A voz do Brasil, pô. A palavra está com o Paulo Guedes. Paulo, como é que é essa história desse dinheiro do Brasil? Olha, senhor presidente, pelo que eu estou vendo aqui, no nosso orçamento... No seu texto, né? No orçamento. No orçamento. No orçamento. A gente mal tem dinheiro para comprar um pedaço de giz para cada um, ficar jogando aí o joguinho da velha e olhe lá. Não tem nem dinheiro para isso, que absurdo! É isso mesmo, não tem não. Onde está o dinheiro do... Olha só! Silêncio, olha só! Cala a boca! Que você pega! Cala a boca! Carli, fala Carli! Papi, eu tenho uma ideia melhor. Por que você não pega o dinheiro e investe em internet 5G no Brasil inteiro? 5G não! 17G! 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 E aí a gente vai poder usar internet boa no Brasil inteiro. E você imagina, com internet boa, quantas pessoas eu vou poder brigar. Vou twittar na cara! Isso aí! Vou expor... Vou derrubar meninos! É isso aí! É isso aí! Olha esse garoto, hein! Rapaz, para! Cali, eu gostei da ideia. Agora eu quero ouvir o outro meu filho aí. Eduard, tem alguma ideia, meu filho? Com certeza, papai. Por que você não troca o senhor, né? O seu avião por quatro caças. É muito mais custo-benefício. Olha só, na hora do break, aqui no almoço, a gente pode ir ali soltar uma bomba no maduro. Um para cada fim aqui, um para o senhor! tchau! Tchau, se tchau, vá... Qualquer sua pergela! Eu sou uma pergola, seu anel! São Paulo! Põe a palavra, ô deputado Ari! E eu estou bastante preocupado. Os senhores têm cortado gastos no governo desde que ele começou, cortado ministérios, deixamos cortando despesas na saúde e educação. ... Nova Faça. E mesmo assim, estão dizendo que não tem dinheiro. Me pergunto? Bravo! Para onde está indo a bofunfa? Para onde está indo,棒? Pra onde está indo? Para onde? Bem, bem, bem.